Após termos ouvido a opinião de especialistas de mercado sobre as medidas econômicas do governo brasileiro, o São Paulo Direct traz uma opinião acadêmica sobre a política macroeconômica e suas consequências. Eu sou Luciene Miranda e você está assistindo ao São Paulo Direct, da Ducascope TV. Nosso entrevistado de hoje é Simão Silber, professor da Universidade de São Paulo. Qual é a sua perspectiva para a economia brasileira em 2015? Eu acredito que nós estejamos passando por um processo de mudança completa da política macroeconômica. Durante quatro anos, a política macroeconômica do país foi incoerente. Nós adotamos políticas monetárias e fiscal expansionistas quando o desemprego era muito baixo, causando inflação muito alta e um desequilíbrio no orçamento fiscal e no balanço de pagamentos. Em 2015, precisamos de uma correção. As expectativas para 2015 são de fraco desempenho macroeconômico, com o crescimento do PIB ficando a zero ou negativo, e uma alta taxa de inflação de aproximadamente 7% ao ano, pois os preços de energia aumentarão diante da escassez. 2015 será um ano difícil, e o oposto de tudo o que foi dito durante a campanha eleitoral presidencial acontecerá. E no próximo ano? Provavelmente, em 2016, vai ser melhor do que em 2015, mas apenas na segunda parte do ano. 2016 provavelmente será um ano melhor do que em 2015, mas apenas no segundo semestre. Eu diria que durante o primeiro e segundo trimestres de 2016, o crescimento do Brasil será próximo do zero. Nosso desempenho econômico está estagnado. Se houver uma correção das políticas monetária, fiscal e cambial, provavelmente na segunda metade de 2016, início de 2017, nós alcançaremos uma taxa de crescimento de cerca de 2,5% ao ano. Entretanto, nós teremos que esperar para ver se as medidas serão tomadas ou não. Ainda estamos incertos sobre isso, porque essas medidas dependem da aprovação do Congresso Nacional, e há restrições e divergências a respeito disso. Quais são as consequências dessa escassez de água e energia para a economia brasileira? A pior das hipóteses para o PIB, caso a escassez de água e energia piore, é que teremos uma queda na produção agregada do Brasil de 1,5%. O setor industrial é o que mais será afetado por essa escassez de água e energia. Qual é a sua opinião sobre como o governo está lidando com esse problema? Eu acredito que o governo não estava preparado para essa situação extrema. E a única medida a ser tomada é o racionamento, que provocará uma queda na produção e nos empregos, além de alta inflação. Qual é a sua opinião sobre a corrupção na Petrobras? O efeito da corrupção é uma redução dos investimentos no país. A Petrobras é a maior empresa de investimentos do país. E com toda essa situação, eles estão reduzindo o investimento em prospecção em águas profundas. As empresas que abastecem a Petrobras estão em dificuldades. Algumas estão decretando falência. Nesse sentido, o efeito será extremamente negativo para o Brasil. Em 2015, nós teremos uma redução do nível de investimento no país. Isso é um reflexo da falta de confiança dos investidores no Brasil? Eu acredito que esse seja mais um problema de cunho legal e político do que de confiança. Primeiramente, o orçamento da Petrobras precisa ser analisado. Eles divulgaram um orçamento falso, pois não houve correção em relação ao efeito da corrupção. Nesse sentido, o problema está mais ligado à transparência do que à confiança dos investidores. Simão Silber, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Obrigado. Eu sou Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.